Hoje nós iremos falar de moda com o colunista da J Fashion, o Rodolfo. Rodolfo, vamos falar de moda masculina, né? Vamos falar de moda masculina, tendências do inverno de 2015 e também das novidades que foram feitas das passarelas internacionais para os homens aqui do Brasil. Vamos entrar na loja agora e você vai acompanhar esse look incrível que a gente vai montar. Vem com a gente! Vamos entrar agora na loja e montar esse look incrível. Rodolfo, por onde que a gente vai começar para montar esse look incrível? Para as pessoas que estão assistindo os homens, que estão vendo viver bem? Olha, a gente vai fazer o seguinte, Lu. Nós vamos falar um pouco primeiro das cores primárias do inverno de 2015. Todo mundo sabe que o inverno tem as cores neutras, né? Que são cinza, marrom, algumas cores que às vezes não favorecem tanto, assim, por região. Mas como a gente vive num estado tropical da região norte do país, a gente tem que aproveitar as nossas cores, né? Não é verdade? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos mostrar para os meninos algumas cores neutras, né? Que servem como uma peça coringa. Por exemplo, uma camisa assim, que é uma camisaria super moderna, que é de jeans também, né? Que é uma lavagem tradicional. Vocês podem ver também que a costura dela é aquela mesma costura tradicional das calças jeans. Então, você pode sobrepor com uma camisa da cor neutra por baixo, pode ser uma cor areia, uma cor branca, uma cor preta. E a calça também da forma que você quiser. O importante lembrar que a gente hoje está usando, é para chamar a atenção e para mudar também o look dos homens, calças nas lavagens diferentes. Por exemplo, o bege, o bordô, que é um vermelho quase para o vinho. São calças que dão mais personalidade para o homem e também tornam mais interessante. Então, as meninas aí que gostam de caras mais charmosas, estilosas, elas estão mais críticas com isso aí também. Então, é uma peça coringa, uma camisa jeans, né? No guarda-roupa do homem. E você também pode investir numa camisa normal, né? Com uma estampa bem básica. Lembrando que a gente não pode extravasar muito, porque, querendo ou não, o nosso inverno é diferente do inverno do Alasca, né? Ninguém coloca um sobretudo, um cachecol. A gente realmente só coloca um moletom, uma camisa mesmo para proteger um pouco do frio, por causa das nossas chuvas, né? Então, para qualquer ocasião, você pode colocar ela tanto com bermuda, quanto com uma calça também, nas lavagens que nós falamos, que são lavagens diferentes. Fica super interessante, né? Então, invista bastante em camisas de manga comprida. Nesse inverno, durante as chuvas, mais ou menos, você pode estar colocando para um restaurante, para um almoço, para um jantar, de acordo com o local que você vai, se for um local fechado também, que tem ar-condicionado, às vezes pode ficar ainda mais frio, para o homem não se sentir incomodado. Fica chiquérrimo, né? Minha filha, isso aqui chama as garotas, o homem que coloca isso aqui, as mulheres arrasam. E é importante a gente também falar que hoje no mundo existem acessórios maravilhosos para os homens, né? São as bags, que são as famosas bolsas masculinas, né? Que todo mundo hoje tem usado, os homens têm perdido mais o medo de usar uma bolsa, que às vezes era coisa mais para a mulher. Hoje a bolsa é transversal, tanto a bolsa quanto a mochila, em cores neutras também, como essa, um chocolate. Dá para colocar o seu iPad, um homem de negócio, você pode ir para uma reunião, você pode marcar também reunião de trabalho, ou então, eventual, tudo vai ficar fashion. E é bom que, lembrando, que o homem fica super charmoso, né, Rodolfo? Minha amiga, o homem fica charmoso até por demais, né? Bolsa dessa, arrasa! Ah, bag dessa, é super incrível, é importante falar bag, porque às vezes fala, ah, bolsa do homem, aí o homem acha que às vezes não rola. Então, vamos olhar agora umas dicas de umas calças, que também é interessante? Vamos lá, calça coringa, qual seria uma coringa no guarda-roupa? A gente lembra que a gente estava falando da calça bordô, né, que é uma calça mais para o vermelho, para o vinho, e às vezes a gente encontra uma vermelha, que não é nem vermelha, nem bordô, é uma cor que a gente não sabe identificar, mas fica legal com o look. E quebra também um pouco o tom, porque você, minha amiga, usa branco em cima, branco embaixo, ou você é médico, ou então, né, a gente é muito crítico, e aqui no Tocantins, principalmente, se a gente vê alguém usando alguma peça que não está de acordo com a nossa região, as pessoas acabam comentando e acabam gerando um desconforto gigantesco. Então, tanto para o vermelho, como a gente falou, também tem as bermudas, é na cor Bic, que é o azul, super despojado, o cara vai ficar confortável, cabe celular, cabe a carteira, então tem uma funcionalidade incrível, porque hoje o homem, ele procura o quê? Funcionalidade. Se ele não tiver o conforto, junto com a beleza da peça, a vantagem dele poder usar e colocar carteira, óculos e qualquer outra coisa que ele usar de acessório, para ele não tem vantagem. Então, meninos, invistam mesmo nas cores, porque independente do inverno, nas cores neutras ou não, o color block nunca vai sair. Então, fica essa dica. Vamos ver uma última peça? O neutro, assim, também, mais para o cinza, né? Para o cinza, que dá para você colocar também com outra peça. Então, eu acho assim, Lu, que nós temos colocado hoje, tanto nas colunas da revista, quanto nas assessorias, nas franquias das lojas que a gente trabalha em Araguaína, a funcionalidade da roupa e fazer com que ela seja uma peça coringa, para que o cliente use ela diversas vezes com outras peças, né? Mas a gente tem sempre aquela favorita, aquela que a gente usa, a gente não está de dentro dela. Aqui um dia ela está andando sozinha pela rua, e você não sabe por quê, né? E tem mais novidade, né? Para o homem também, eu acho que a gente pode mostrar, enquanto vamos dar um giro mostrando algumas coisas, a gente prepara um pouquinho também das dicas para os óculos, porque independente também tem o dia, o dia vai ficar super bacana, com o óculos super estiloso para os óculos. E continuando essas dicas para o inverno, para o nosso inverno, né? Para o nosso inverno, é o inverno de São Paulo. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.